Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar preparando fígado de boi delicioso, gente, com cebola, tomate, pimentão pra estar comendo com aquele arrozinho quentinho é muito gostoso, tá? Eu adoro comer fígado de boi Eu resolvi trazer essa receita pra vocês eu espero muito que vocês gostem e vamos lá para a receitinha Pessoal, eu vou começar mostrando como que eu tempero o meu fígado, tá bom? Eu cortei eles em tirinhas ó, assim o meu fígado, ele veio bem limpo, não veio sujo não tem uns que vem com as pelinhas agarradas dos lados assim, ó é bom tirar, tá? pra deixar ele mais molinho Agora eu vou temperar eles pra ficar bem gostoso e bem saboroso, né? Eu vou estar utilizando 3 dentes de alho é 3 dentes de alho grande vou colocar aqui pimenta do reino, a gosto vou colocar sal a gosto também chimichurri o chimichurri dá um sabor delicioso na carne vende em todo supermercado, na feira é muito gostoso lembrando que o sal é a gosto, tá? agora eu vou colocar um ingredientezinho pra tá deixando esse fígado mais macio e mais suculento eu vou colocar o leite essa diquinha eu aprendi em uma casa que eu trabalhei por muito tempo a patroa lá, ela usava leite de vaca no bife de fígado pra deixar ele mais macio e bem suculento, tá bom? eu vou colocar aqui tem mais ou menos meio copo um pouquinho só pra mais esses copos de molho de tomate eu gosto muito de usar esses copos vou colocar aqui agora eu vou deixar aqui descansando até eu cortar cebola, tomate, pimentão tá bom? aí vai ficando aqui descansando então gente, já terminei de cortar os temperos que eu vou estar usando agora eu vou colocar aqui na frigideira uma colher de sopa de banha de porco quem não tiver banha de porco pode estar utilizando meia xícara de óleo ou azeite, se preferir vou pegar aqui o fígado vou deixar fritar até começar a dar aquela crostazinha no fundo da frigideira então aquela crostazinha que dá ela dá um sabor delicioso depois no final, tá gente? então é bom fritar bastante até dar aquela grudadinha no fundo da frigideira eu não mexi da hora que eu coloquei aqui eu vou dar uma mexidinha agora ó, já tá começando a grudar vai ser a primeira vez que eu tô mexendo lembrando eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo aqui eu coloquei 500 gramas, tá gente? meio quilo de fígado de boi vou deixar continuar fritando tá um cheiro delicioso olha que delícia aí o cheiro tá matando, gente vou deixar agora começar agarrar no fundo novamente aí eu vou colocar a cebola olha pessoal já começou a grudar no fundo agora eu vou colocar a cebola aqui eu tenho duas cebolas grandes cortadinhas em tirinhas, tá? vou colocar só a cebola agora vou mexer um pouquinho vou provar o sal pegar só um pedacinho tá delicioso muito temperadinho agora eu vou colocar o pimentão aqui tem um pimentão médio cortadinho em tirinhas, tá? e aqui eu vou usar dois tomates com semente e tudo vou colocar aqui dar mais uma mexidinha agora eu vou deixar aqui dando uma refogadinha pra soltar mais essa crotinha aqui do fundo pra misturar junto com os temperos que eu coloquei agora, tá? porque o tomate ele solta água a cebola solta água então vai dar um molhinho gostoso ó, tá vendo lá, ó solta água só até murchar tomate murchar pimentão murchar aí tá pronto muito fácil de fazer muito gostoso olha pessoal como que tá já já tá pronto olha vou colocar cebolinha verde aqui tem um massinho de cebolinha verde e tá pronto que delícia só se servir agora vou me servir e vou provar pra vocês preparei um pratinho aqui pra tá provando essa delícia meu arroz ele tá meio amarelinho porque ele é parborizado aí ele fica meio amarelinho aí aqui tem uma saladinha de tomate com cebolinha verde olha gente muito gostoso pessoal aqui na minha casa eu faço cortadinha assim ó porque é melhor pro meus filhos comer mas quem quiser pode fazer bife que fica delicioso também tá bom então gente essa foi minha receitinha de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like comenta o vídeo comenta se gostou pode comentar também se não gostou o importante é comentar nos vídeos e curtir também tá e se você aí que tá assistindo não for inscrito no canal inscreva-se no canal porque o canal tá crescendo pra você tá fazendo parte da nossa família eu quero agradecer também antes de finalizar o vídeo eu quero agradecer pelos comentários carinhosos que vocês estão tendo comigo tá bom e eu tô lendo todos os comentários eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau